Olá gente, aqui estou eu de novo. Se ouvirem barulho de criancinhas, as criancinhas dos vizinhos andam a brincar na rua porque está o sol, finalmente. E eu hoje venho gravar um vídeo de mais um Project Pen. Há um grupo no Facebook, é um grupo de basicamente americanas e inglesas, tem outras pessoas de outros países, mas são basicamente americanas e inglesas, que é as Fantastic Ladies. Eu não as sigo no Facebook, mas sigo muitas delas no YouTube e então elas vão ano passado, tipo, criaram um Project Pen, criaram o Fifty Shades of Pink. Eu não sou de toda uma pessoa fã de cor de rosa, portanto, salte aí. Mas este ano elas, e também o ano passado quando eu vi o projeto, já ia assim, tipo, uma meio, e eu já não fiz. E este ano a cor que elas escolheram é o roxo e basicamente é o Fifty Shades of Purple. E o roxo pode ser a cor do produto, pode ser a cor do packaging, pode ser o nome, whatever. E são 50 produtos. Eu não tenho aqui muita maquilhagem, aliás, eu tenho aqui bastantes produtos de óbvio, o que eu acho que vai ser uma gandasneira. E muitas, muitas máscaras de rosto, porque realmente eu quero tornar-me melhor na minha rotina de pelo. Mas eu acho que vai ser um gandasneira. Eu tenho mais do que 50 produtos, porque alguns eram produtos muito pequenos e que eu sei que vou usar muito rápido, e então eu pus mais do que um, porque tinha repetidos. E vamos então começar, que é para não ficar um vídeo tipo ginormous. Eu vou... Ah, o vídeo, elas começaram de 14 de abril deste ano, a 14 de abril do ano que vem, de 2022. Mas eu vou fazer de 25 a 25, que é o dia que eu estou a gravar o vídeo. Não sei quando é que ele vai ao ar, mas hoje é dia 25 de abril. E então, vamos lá a começar. Eu vou seguir aqui, como eu disse, a ordem do caderno, que é para não me perder aquilo que é que tem mais de um produto. Ah, e também tenho muitos fixadores de maquilhagem. Enfim, vocês vão ver. O primeiro é um produto da Makeup Revolution, que é muito recente aqui em casa, mas como foi assim um bocadinho difícil achar outros produtos roxos, e eu não queria pôr aqui sombras, porque eu, se calhar desde o mês de janeiro até agora, usei sombras 5, 6 vezes. Eu não tenho usado sombra no meu dia-a-dia. Aliás, uso uma sombra para iluminar o arco da sobrancelha e para assentar o corrector que uso na pálpebra, mas só sombras coloridas, digamos assim, não tenho usado nada. Então, não pus aqui sombras nenhumas, porque se não quisesse pôr sombras já era muito mais fácil chegar aos 50 produtos, mas como eu não quis, tornou-se um bocadinho mais difícil. Então, como eu estava a dizer, é um produto da Makeup Revolution completamente novo. Eu ainda não marquei nenhum destes produtos, mas depois vou marcar. E é o Rosehip Regenerating Essence Spray. Está em 100 mil litros e eu vou usá-lo como fixador de maquilhagem e, como vocês podem ver, está cheio. Depois, temos um produto da Essence, que é mais um fixador de maquilhagem. Este eu já usei umas quantas vezes. É o Keep It Perfect. Ah, e o rosto, como vocês podem ver, está aqui no lettering e no produto em si. Este eu já usei umas quantas vezes. Já é da Essence e é o Keep It Perfect Makeup Fixing Spray, que tem 50 mil litros. Está por aqui, como vocês podem ver, e o rosto está aqui. Depois, temos um produto da Catrice, que é o... É da gama Prime & Fine e é o Multi-Talented Fixing Spray, que o packaging é roxo e este está por aqui. E acho que o último fixador de maquilhagem que tenho aqui é o Fix Plus da MAC de lavanda. Este tem só 30 mil litros. Este aqui da Catrice também tem 50 mil litros. E este está por aqui. Acho que vocês conseguem ver bem. Como vocês sabem, eu não sou muito fã do cheiro de lavanda, mas vou usar, porque até nem é dos piores. Depois, começamos, assim, a craziness de produtos de lábios que eu pujo aqui. Que eu acho que isto vai ser um ganda fail, mas vamos ver. No primeiro produto é um esfoliante de lábios. É o Vegan Lip Scrub by Fairy Pants e é o Peppermint Cream. Completamente novo. E como vocês podem ver, a bonequinha é roxa. E isto tem 15 gramas. O que é bastante e está... Eu acho que usei-o uma vez. Ele não cheira muito a Peppermint. Vamos tentar usar, porque eu tenho imensos esfoliantes de lábios e também nunca os uso. Depois temos... 5 lip balms. Sim, 5 lip balms. O primeiro é este aqui, que tem roxo e lilás e whatever no packaging. Isto é um produto da Inoue. E é o Marshmallow. É um lip balm de Marshmallow, que é assim. Eu usei-o uma ou duas vezes. Gosto muito do cheiro, mas realmente não tenho uma opinião formada acerca dele. E ele está, basicamente, cheio. Mas eu tenho usado muito lip balm agora, porque máscara. Portanto, vamos ver. Depois tenho um lip balm da Essence. Que era da gama Me and My Ice Cream. Que é uns lip balms que eu tenho querido usar há muito tempo. Mas vou sempre pondo outras coisas na frente. E este é a cor 01 Ice Ice Baby. Ele não dá qualquer cor, embora ele seja assim. Ele é super engraçado. Mas ele não dá qualquer cor. Tem cheiro docinho. E também está praticamente novo. Este tem 3.5 gramas. E aqui o da Inoue. Também tem 3.5. Depois temos um lip balm da EOS. Em que o packaging também é roxo. E eu não vou saber o flavor disto. Mas ele tem 7 gramas. E é assim. É daqueles que deixa o lábio. Dá cor ao lábio. E é um que eu, por acaso, gosto muito. E estes packagings da EOS, isto é enorme. Isto não dá para usar nos bolsos. Isto não é nada prático. E eu tenho vários. Tenho bem uns 5 ou 6. E então quero começar a acabar com eles. E depois outro lip balm colorido que tenho aqui. É este Baby Lips Electro da Maybelline. E este é a cor Berry Bomb. E tem... Não diz quanto é que tem. Mas ele também está praticamente novo. E é assim. Gosto muito do cheiro. E gosto muito do tom que deixa no lábio. E acho que o último lip balm que tenho aqui é o lip balm de uva da Central Line. Da gama Fruit Mania. Que eu já usei vários desta gama. Este tem 5.5 ml. Mas ele já está até bem usado. Adoro o cheiro. Adoro. Gosto muito desta gama de lip balms. E eles já eram super baratinhos. Eu tenho vários. E também... Ah, eu não tenho nada a dizer. Mas até agora é tudo para terminar. Aliás, produtos de lábios vai ser muito difícil. Eu consegui terminar isto tudo. Mas vamos ver. Depois tenho... Um batom... Que é da Avon. E é o Purple Haste. É um batom que eu... Gosto bastante da cor. Ele está assim. Está até bem... Embora não pareça estar bem usado para a quantidade de batons que eu tenho. E o Purple está no nome. E aqui o batom também tem assim um... Eu posso fazer os swatches. Ele tem assim um... Embora aí não vai dar para ver. Ele tem um subtom assim... Meio roxo. Um batom que eu gosto bastante. Vou limpar aqui. Que é para não... Nem se roxar. E ele não dá muita cor. Depois temos um batom líquido. Que é uma coisa que eu nunca tentei terminar. Mas é um mini. Tipo mini, mini, mini. Dorinha! Adora andar a mear. Porque quer ir à rua. Então, como eu estava a dizer. É um batom líquido da Urban Decay. É um tamanho mini. Mesmo muito pequenino. E é na cor Purgatory. E é da gama Long Lasting Vice Waterproof Long Lasting Liquid Lipstick. Eu não sei quantos mililitros é que isto tem. Mas isto não traz muito. E ele é roxo. Depois... Tenho vários glosses. Vários mesmo. O primeiro é este aqui da Joué. Que tem dois mililitros. E é na cor Enchanted. Como vocês podem ver, é roxo. E eles estão praticamente novos. Este aqui nunca foi usado. Adora! E este aqui está novo. Também nunca foi usado. Depois temos um gloss da Debalm. Que eu já usei umas quantas vezes. Mas não foram muitas. Que é da gama Plump Your Pucker Lip Gloss. E eu não vou saber a cor disto. Ele não diz aqui. Adora! Ele não diz aqui. Mas ele tem 1.2 mililitros. O que também não é muito. Há de ser fácil de acabar. E é roxo. Depois... Temos um gloss da Ruda. Que é o Lip Strobe. Na cor Fearless. E este também tem 2 mililitros. Este também nunca foi usado. Ele vinha no kit com aquele. Eles vinham num kit. E ainda falta um terceiro. Com este aqui. Que eu estou a tentar acabar no outro Project Pen. Também quero acabá-lo. E depois tenho 2 gloss da Marc Jacobs. Que são roxos. Tipo roxo. Assim. Tipo. Mesmo na tua cara. Estão a ver? Cada um tem... Eu não sei. Mas ele já acho que cada um tem 2 mililitros. Ele não diz aqui. Mas deve ser à volta disso. Ele não deve até muito mais de 2, 3 mililitros. São miniaturas. Também nunca foram usados. Este é a cor 358. Boys Don't Cry. E este é a cor 356. Raspberry. Barret. Boys Don't Cry. E Raspberry. Aqueles aí? Não. Dá para ver bem a diferença. E ainda tenho aqui outro produto de lábios. Mas eu acho que está no fim da lista. Porque eu decidi a última da hora. Pulo aqui. Depois tenho a máscara de pestanas. Que é a... Maybelline da Falsies Volume Expressed Flared Mascara. Que já está aberta. Eu não gosto muito dela sozinha. E então mistura com outras. Ela já não tem muito. Foi o mesmo tipo para eu conseguir ter 50 produtos roxos. Depois. E a máscara eu não vou pesar. Nem tenho como medir nem nada disso. Vamos só usar até ela não ter nada. Ou começar a esfarlar. Depois temos dois perfumes. Outra vez bastante ambiciosa. O primeiro é um perfume que eu gosto bastante. E foi-me sugerido por alguém. Acho que foi pela Andrea. E é da Lavant. E é o... Jeanne? Jeanne? Qualquer coisa assim. E ele está por aqui. Para vocês já estão a ver. É um produto de... É um E.O. de Parfum de 50 mil litros. E ele é doce. Mas é um doce. Assim mais tipo sofisticado. Não é uma coisa assim. Jeanne. Eu gosto de doce, doce. Tipo... Doce. Tipo candy. E isto para mim é um doce. Assim mais frutado. Tipo... Este cheira-me tipo a berries. Misturado com outra coisa qualquer. É um perfume que eu gosto muito. E foi bem caro. E eu quero terminá-lo. Porque eu quero eventualmente chegar a um ponto em que eu só tenho na minha coleção perfumes que eu gosto. O que vai demorar anos porque eu tenho muitos. Mas pronto. Vamos começar por algum lado. E é um perfume que eu gosto bastante. Mas acho que não recompraria. Depois tenho aqui um da Diesel. Que é o Loverdose. E este também acho que é um E.O. de Parfum. Sim. De 50 mil litros também. E ele está por aqui. E vocês conseguem ver bem. Também é um perfume que eu gosto bastante. Mas como ele tem este packaging assim meio estranho. Eu uso muito pouco. Muito pouco mesmo. Porque ele fica ali na última prateleira. E então eu uso muito pouco. E... Sabe? E é daqueles perfumes que vocês gostam. Mas não vos faz diferença ter ou não na vossa coleção. Se é que faz sentido. E então... Quero terminá-lo. E depois... O vigésimo primeiro produto. Eu nem esqueci onde está. Está aqui. É um conjunto de loção e gel de banho. Cada um com 50 mil litros. Exatamente do perfume Loverdose. Porque é este aqui. Eles vinham num kit que eu comprei há bastante tempo no Douglas. Nunca foram usados. Portanto, estão cheios. E é para terminar. Depois tenho um gel de banho. Aliás, são dois porque é uma miniatura. São da Yves Rocher. Também estão cheios. São da gama dos prazeres da natureza. E este é já da versão nova que eles decidiam remodelar. Porque eles tinham tipo só a mora, só a morango e assim. E agora decidiram misturar tudo e estragaram... Agora. Há uns anos decidiram misturar tudo e estragaram a gama toda. E estes são o Relaxing Bath and Shower Gel de lavanda e a mora. Cada um tem acho que 50 mil litros, sim. E eu não gosto do cheiro. Não sinto a mora nenhuma. Eu sou lavanda. Quero também nós. Depois tenho outros dois géis de banho. Que são da Molten Brown. E são os... Aliás. Na verdade, um é o Pink Pepper Pod Body Wash de 100 mil litros. E o outro é o Fairy Pink Pepper Bath and Shower Gel. Whatever. Eles basicamente cheiram a mesma coisa. Eu acho que eles são o mesmo produto. Só que um packaging é mais antigo que o outro. Eu acho que este packaging é mais antigo que este. Novos também os quero determinar. E não é que eu não goste deles. Porque eu até gosto. Mas de todos os géis de banho da Molten Brown que eu tenho. Estes são meio dos meus... Dos cheiros que eu menos gosto. Depois temos um esfoliante. Como eu sou muito boa a usar esfoliante. Ainda fui pôr aqui outro. Que eu não tenho já três no outro projeto. Mas pronto. É da Oriflam. Da gama Silk & Cashmere. E é o Exfoliating Shower Cream. Que eu nunca me lembro de ter usado. E ele está bem cheio. Portanto. É para terminar. Depois temos um antisolítico. E que a embalagem está nojenta. Porque quando viajou para cá tive uns pequenos acidentes. É da Gama Solutions da Avon. E é o Day & Body Lipo 24. Basicamente tem o... Eu não vou mostrar-me de perto. Porque a embalagem está nojenta. Ah, eu acho que vocês têm conseguido ver onde é que está o roxo. Mas pronto. O roxo nisto está aqui e no lettering. Tem uma parte para dia e uma parte para noite. E cada uma tem cem mililitros. Para terminar. Depois temos um creme de pés. Da marca Human Plus Kind. É o Hand, Elbow and Foot Cream. Na verdade isto dá para tipo o cotovelo, os mãos e os pés. Eu vou usar nos pés porque tem imensos cremes de mãos. Este tem cinquenta mililitros. E vocês conseguem ver que o roxo está no packaging. Depois temos aqui um que foi assim, tipo esticar um bocadinho. Nem sei se vocês vão conseguir ver. Que é da Oriflam. Da Gama Hair X Daily Care. E é o Live In Conditioner for Normal Hair. E o roxo. Vocês ainda vão conseguir ver. Está aqui no lettering. E ele está por aqui. Também é um produto que eu quero terminar. Depois temos o shampoo seco da Fior. Que é da Elfuge Urban Crisp Pear and Sweet Vanilla Dry Shampoo. Também nunca foi usado. E tem um monte de roxo no packaging. E este eu acho que comprei. Foi. Comprei na TJ Maxx. E foi de 2,99€. Mas eu ainda não usei. Porque tenho estado a usar outros. Depois tenho mais uns shampoos secos. Aqui nesta tenho 3. Porque são 3 miniaturas da Batiste. Cada uma tem 50ml. Isto dá-me tipo para 2 ou 3 vezes. Então, estes 2 são o Dry Shampoo and Volume. E vocês conseguem ver que aqui é roxo. E depois tenho o Dry Shampoo and Defreeze. Que também tem roxo no packaging. Nunca foram usados. Depois da Amica tem 2. Que são exatamente a mesma coisa. Que é o Perk Up Dry Shampoo. Um tem 21.3 gramas. E o outro tem 43.9. Também nunca foram usados. Vieram em boxes e calendários do Advent e assim. Depois tenho uma máscara de cabelo. Da Novex. Que é a Mystic Black. E vocês conseguem ver que o roxo está no packaging. Agora aí tem já para ser mais cor de roxo. Mas vamos fingir que é roxo. Tem, eu não sei quantos mil litros é que isto tem. Tem 100 gramas. E também nunca foi usada. Cheira super bem. Depois temos o 31.1 produto. Que vão ser na verdade 3. E o roxo vai estar no packaging. São produtos que eu tenho querido acabar com o shampoo a cabelo pintado. E o meu cabelo não é pintado há montes de tempo. Embora eu mando com muita, muita, muita vontade. Mas pronto. Eles são da marca Josh Wood Color. E é o Uplifting Shampoo. For Blonde Hair. Pronto Freeze. E vocês conseguem ver o roxo aqui. Eles estão novos. Cada um tem 250 mil litros. Nossa gente. São dois shampoos. E eu achei que eles fossem shampoo e condicionador. Que porcaria. Que porcaria. Já estão aqui. Estão aqui. Gente, eu vou tirar um. Eu não vou conseguir usar dois shampoos deste tamanho ainda por cima de seguidas. Esqueçam lá isso. Eu vou tirar daqui um. E ficamos só com o shampoo e a máscara. Porque não. Eu nem tinha reparado. Vejam lá. Então. Shampoo e a máscara. Que é a Everything Mask. De 140 mil litros. Também tem roxo aqui. Nossa. Que dissessem. Eu achava mesmo que eles eram shampoo e condicionador. Afinal são dois shampoos. Tão novos. Nunca foram usados. Depois temos um tónico. Que também é bastante recente aqui em casa. Que é da Makeup Revolution. E é o KK Duplam Tonic. É um tónico de vitamina C. Está novo. Nunca foi usado. Depois. Mais um. Onde eu tenho dois produtos. Porque são muito pequenos. São dois produtos da Glow Rest. Da Glow Recipe. São basicamente a mesma coisa. E é o Blueberry Bounce. Gentle Cleanser. Um tem 15 mil litros. E o outro tem 30 mil litros. E o rosto está. É assim mais um lavanda. Mas está no packaging. Também nunca foram usados. Depois. Tenho uma máscara de cabelo da Grow Gorgeous. Que é minúscula. Mas é o que tínhamos. Que é a Repair Strengthening Hair and Scalp Mask. De 30 mil litros. Está nova. Nunca foi usada. Ainda está lacrada. Desculpa aí o barulho. Em seguida. Temos uma loção corporal. Miniatura. Porque tem muitas loções corporais. Nos outros projetos. E também não achei mais nenhuma rocha. Que é da Yves Rocher. Esta ainda é da gama antiga. E é a de Amor a Silvestre. Tem 50 mil litros. E está alguns por aqui. Foi usada só para uma vez. E eu gosto muito do cheiro. Depois temos uma coisa que andei encalhada aqui em casa há muito tempo. Que é da marca Just For Fit. E é o Jelly Food Soak. Tem 40 gramas. O rosto está no packaging. E isto basicamente traz assim duas saquetas. Desculpa o barulho. E as saquetas são de lavanda e lemongrass. Isto basicamente é um batsoak para peixe. Duas utilizações. Depois temos uma água micelar. Da Nivea. Que é a Micelar Skin Breed Micelar Water for Sensitive Skin. Adora! Que tem roxo no packaging. E está nova. Tem 100 mililitros. Não sei se disse. Temos um produto da Trilogy. Que é o Coquitane Booster Oil. De 5 mililitros. Que também tem roxo no packaging. Que vocês conseguem ver. Isto basicamente é um óleo de rosto. Também nunca foi usado. Parece pequenino. Mas os óleos de rosto rendem bastante. Depois tem um produto de rosto. Que é da Ayumi. E é o Turmeric and Bergamot Face Scrub. Este tem 20 mililitros. E eu tenho também full size. Nunca foi... Ele já não está lacrado. Mas nunca foi usado. Não gosto muito do cheiro. E é para terminar. Eu tenho usado muito aboros folhantes por causa da máscara. A pele do meu que está sendo tipo super... Não está suave, sabem? Depois começamos na loucura das máscaras. Que eu também acho que me estiquei um bocadinho. Mas vamos ver. Tenho estas duas. Que as duas fazem um produto. Que são da Glam Glow. E são a Gravity Mud Firming Treatment. Cada uma tem 15 gramas. Tão novas. Nunca foram usadas. Acho que ainda estão lacradas. Depois temos mais uma máscara de rosto. Que é esta aqui. Da Pure. Da Pur. Desculpem. Ela tinha vindo num kit com... Mais três. Eu já acabei duas. E tenho ainda ali outra. E quero acabá-las porque esta embalagem não é muito boa. E a máscara está a ficar seca. E esta é a Purple Pore Punisher. E tem 10 gramas. Isto era um kit de Natal da coleção do Grinch. E esta aqui. É... Assim. Ela também já foi usada. É uma máscara assim. Tipo Geli. E eu quero terminar. E vocês veem. O packaging é roxo. Depois tenho mais uma máscara de rosto. Da Generation Clay. E é a Ultra Violet Brightening Purple Clay Mask. Tem 15 mil litros. Eu tenho vários tamanhos desta máscara. Ainda não experimentei nenhum. Que está lacrada. E é uma máscara de lama. Que é uma das minhas máscaras favoritas. Portanto não há de ser difícil. Depois. Tenho aqui umas máscaras de rosto. que para mim vai ser difícil usar porque elas são peel-off. E eu não sou fã de máscaras peel-off. A primeira é a Unicorn Glitter Dust Peel-off Mask. De 30 gramas. Tem purple no packaging. Como vocês podem ver. Nunca foram usadas. A outra é a Star Dust with Glitter Brightening and Hydrating Peel-off Mask Treatment. Também de 30 gramas. Isto traz imenso. E depois temos uma. Que é da marca Kibella Professional. E é a Recharge and Restore Purple Moonstone Glitter Gel Mask. De 15 gramas. Depois. Como-se quase no fim. Tenho aqui um produto da Huda Beauty. Que é um. É o Wishful Honey Balm Jelly Moisturizer. Basicamente é um hidratante. Isto tem. Eu não sei quantos gramas é que isto tem. Mas é uma destas cápsulas. Deixem ver se eu consigo abrir isto. Tem 6.3 gramas. É uma destas cápsulas. É de lavanda, mel, niacinamida e curcuma. Vamos ver. O produto de rosto que eu quero terminar. Depois. Temos. Um produto da Mio. Que é o Boob Tube. Que o packaging tem assim. E está a parecer a mais rosa. Mas eu. Vamos fingir que é assim mais por rosto. Isto tem 30 mil litros. Nunca foi usado. E eu já usei um destes. É um creme de gosto. E eu gosto bastante. Então decidi colocá-lo aqui. Depois. Tenho. 8 produtos. Eu acho. 8 ou 9. São máscaras de single use. Eu tenho um monte de shit masks. E eu nunca as uso. Eu já de mim não sou muito boa a fazer máscaras. E as shit masks. Então. São máscaras que eu nunca nunca uso. Então tenho aqui 7. E tenho esta aqui. A primeira. É da Miss The Gasp. Em colaboração com a Beautycorn. E é uma Hydrate and Glow. Hydrating and illuminating dry mask. Isto é um produto que eu recebi numa box qualquer. E eu. Vocês veem. Tem roxo aqui no packaging. E eu disse na altura. Que estava muito curiosa. E entretanto fugia lá no cestinho. E nunca mais me lembrei dela. Porque é uma dry mask. Ela não tem lução. Depois tem duas da Natura. São as Herb Infused Sheet Mask. Blemish Control and Rebalances Complexion. Que são à base de lavanda e rosmaninho. Basicamente. Cada uma tem 22 mililitros. Tenho esta aqui. Que é da Berison. Que é uma Animal Mask. E esta diz que é a de colagênio. E ela vai ser assim. Em forma de gatinho. E esta eu não sei quantos mililitros é que tem. Depois. A última Sheet Mask para rosto. É da marca Skin Republic. E é a Bubble Purifying Plus Charcoal Face Sheet Mask. E é uma Oxygen Cleanse Face Mask. De 20 mililitros. Não sei se diz. Estou um bocado para a vida. Depois. Tenho esta Space Masks.com. E é a Interstellar Relaxation. Eu já usei uma destas. É uma máscara que não tem qualquer solução. Ela só aquece. E é super relaxante. Roxo no packaging. Aliás. Todas elas têm a roxo no packaging. E depois tenho aqui uns patches para olhos. Que são da Generation Skin. E são os Brightening Cacadu Plum Eye Patches. E a última é esta máscara aqui da Dr. Jart. Que é a Shake and Shot Rubber Firming Mask. Que eu comprei também na TJ Maxx e nunca usei. Tem 50 gramas. É uma daquelas que vem com espátula e vocês misturam os dois e depois põem no rosto. Packaging enorme para uma máscara. Mas pronto. Depois. Tenho mais um batom da Hourglass. Que o packaging é roxo. E o que eu tenho aqui dentro. Eu não sei se vocês sabem. Eu acho que já disse aqui. Estes packagings da Hourglass. Vocês podem comprar só o batom e encaixar aqui. O batom que eu tenho aqui é o I Woke Up. Que eu acho que foi uma edição limitada. Quase todos os batons da Hourglass que eu tenho foram uma edição limitada. E ele está... Eu acho que ele está a mudar o cheiro. E então eu quero usá-lo. Porque estes batons da Hourglass, segundo o que eu tenho ouvido. Todos os que eu tenho estão ok. Só este aqui é que eu acho que está a mudar o cheiro. Mas pelo que eu tenho ouvido os batons da Hourglass não têm uma grande shelf life. E depois tenho aqui um produto da... O último produto, finalmente. É um produto da Urban Decay. E é o Eyeshadow Primer Potion na cor Greed. Isto vem numa paleta qualquer que eu comprei há muito, muito tempo. E ele é colorido. Ele é assim meio dourado. E eu não gosto dele. Mas... Ele tem 3.7 mililitros. Mas eu pensei que agora como não estou a usar sombra... Que se calhar vai ser bom usar só para dar tipo um brilhozinho à pálpebra. Vamos ver. Desculpem. Vamos ver se a coisa funciona. Eu raramente usei se calhar duas ou três vezes deste que o tenho. Porque realmente eu não sou nada fã dele. Então é isso, gente. Fica um vídeo enorme. Eu vou tentar fazer updates de mês a mês. Se achar que vale a pena. Porque há aqui muita coisa que eu não vou começar a usar até acabar as coisas que tenho noutros projetos. Porque os outros projetos acabam no final do ano e este só vai acabar no final de abril. Basicamente 2022. Mas é isso. Vamos ver. Vou ter que trabalhar muito na máscara de rosto e no batonzinho. Mas vamos ver. Espero que tenham gostado o vídeo. Que se tenham divertido a ver. Eu estou mesmo a tentar diminuir a quantidade de tralha que tenho e em comprar menos. Porque acho que não tenho necessidade de tanta tralha. Tenho muito espaço ocupado com produtos de beleza. E embora eu goste, quero tornar-me um bocadinho mais consciente. Então é isso. Vamos deixar de rambling. Não se esqueçam de subscrever, comentar, deixar o vosso like, partilhar. E vemos-nos no próximo. Tchau.